E aí galera, tudo bem? O barão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de last day, o último dia na terra, galera Olha isso daí, apareceu pra gente aqui Um evento da moto Evento da caixa aqui, 28 minutos, galera Cadê o evento da moto, galera? Olha isso, vamos botar aqui rapidão aqui Vamos botar dirigir Cadê, 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 cadê Ah, moleque, requer transporte, o que que tá acontecendo aqui? Cadê minha moto, galera? Ah, não acredito, perdi ali, galera Não acredito, perdi o evento do... Da moto, cara Impressionante isso, não acredito que aconteceu isso Cadê a nossa moto aqui? Caraca Vamos lá, vamos dirigir aqui rapidão Rapaz, era que a gente chega a tempo lá do evento? Não vamos chegar a tempo, cara, não vamos chegar a tempo Impressionante isso Mas vamos lá, vamos com tudo lá Beleza Vamos ver, de repente aparece outro lá, né, galera? Porra, que mole que eu dei, hein, galera? Que mole que eu dei Impressionante isso Muita lerdeza, cara Muita lerdeza, muita lerdeza Muita lerdeza Cadê o evento da moto? Beleza, show Olha isso Vamos botar, dirigir aqui Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui O vendedor aqui Vamos ver o que tem no vendedor aqui A gente vai pegar na nossa casa lá Pra poder ficar top Galera, deixa o like aí de vocês Se inscreve no canal Dá essa moral aí também Galera, tenho dois amigos aí Que tá postando vídeo também De last day O Paulo Henry, né? O canal Ois Sinistro O JB aí O canal dos dois Vai tá na descrição Dá uma força lá pros camaradas, valeu? Conto muito com o apoio de vocês, galera Pô, me equipei aqui pro evento da moto Cara, dei mole Não deu tempo Cheguei tarde, galera Cheguei tarde, olha isso É, a gente precisa de Um relógio E um pendrive, galera Vamos voltar na nossa caixanga lá Um relógio, um pendrive Depois a gente vai pegar e vai no No eventozinho ali do Da caixa, né? Da caixa de surpresa, galera Vamos no evento da caixa de surpresa Vou tirar esses equipamentos que eu tô aqui, cara Esse equipamento pesadão que eu tô aqui E vamos gastar aqui Vamos gastar aqui Já chegamos rapidão Boa Vamos ver, galera Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de interessante aí Vamos lá, vamos lá Rapaz Tá muito demorado isso aqui Tá muito demorado mesmo, galera Tá muito demorado mesmo Vamos lá, vamos lá Vamos jogar essas paradas todas que eu tô aqui, ó Tô com umas paradinhas aqui, ó Deixa eu ver aqui Eu tô com as paradas na moto Na moto eu não tô com parada não, beleza? Tô com o facão ali É, galera Vamos eliminar essa parada aqui Cadê? A gente precisa do relógio Vamos ver Ó, um pendrive Um pendrive Vamos jogar essa parada pra cá Opa, tem um relógio ali Tem um relógio ali E um relógio, beleza? Vamos lá Vamos dividir aqui Um relógio Show Show de bola Vamos jogar nossa arma pra lá, galera Então eu não quero pegar nossa arma, não Vamos ter que... Vamos pegar outra arma no lugar aqui Vamos colocar aqui, beleza? Deixa eu passar aqui, galera Deixa eu passar aqui devagarinho aqui pra vocês Tinha outro pendrive ali, beleza? Tinha outro pendrive ali Vamos lá, vamos lá Rapaz Vou pegar essa parada aqui Vou pegar essa parada aqui não Tem um baúzinho ali, ó Bem lembrado aquele baúzinho ali Show de bola, galera Acho que minhas armas tá pra cá É muito baú, galera Eu só faço baú Sou muito desorganizado, cara Muito desorganizado mesmo Beleza Aqui tá nossas armas aqui Vamos ver aqui Aqui tá com... Vamos usar essa de placa aqui Vamos usar essa placa aqui E vamos lá pro... Toma com o facão, né? E vamos lá pro nosso vendedor lá Nosso vendedor nosso Nosso traficante, né? Eles deixaram bem claro Que ali é traficante, né, galera? Traficante Vamos pegar aqui Show de bola Ih, já vai mijar Vai mijar na moto, porra Que isso? Tá abacalhando, moleque? Porra, mijando na nossa moto aí Que isso, galera Deixa no comentário aí Quem quer que eu pinte a moto, galera Deixa no comentário aí Beleza? Eu tô curtindo essa cor azul Mas deixa no comentário Se vocês querem que eu pinte a moto, valeu? Depois vou juntar mais paradinha ali Tudo num baúzinho O que eu tenho de tinta Aquelas paradas de adesivo E vamos que vamos Vamos aqui no... Vamos botar a correia aqui Que aqui a gente é insanidade, né, galera? A gente só vai no Cooper Apesar que a gente tá de moto ali, né? Mas eles gastam muito combustível, galera Muito combustível mesmo Vamos entrar aqui Vamos pegar nosso baúzinho Final de semana tem abertura de baú, hein, galera? Você revira aí, né? Eu tô com quatro baús já Cinco já tá de montar um Pra gente fazer uma brincadeira aí, beleza? Se você vai dar arma de fogo Porque o vídeo passado não veio arma de fogo não, mano Veio racha cuca Mas não veio arma de fogo Beleza Relojão Pendrive Show Agora aqui é nosso Vamos invadir a caixinha de ajuda, galera Vamos zerar aquela área lá de caixinha de ajuda Joga pra cá Pula na moto Vamos botar de energia aqui Stop, galera Stop Vamos que vamos Que aqui é tudo nosso Aqui é tudo nosso Galera, eu perdi um evento da moto, cara Era muita arma pra gente pegar, cara Muita arma pra gente pegar mesmo Mas tá maneiro Tem a caixinha de ajuda aqui Vamos invadir ali Vamos botar pra correr aqui Vamos lá Vamos com tudo Que aqui é tudo nosso, galera Aqui é tudo nosso Galera, tô com aquela série aí, ó O começo é de cueca Já postei dois vídeos, tá Vou pôr É Vai lá Vai lá no canal Entra no canal Se você ainda não viu a série Entra no canal, valeu Tô começando a série junto com vocês aí Beleza Acho que eu não vou destruir nada na minha Na minha área lá, não Só conforme eu for construindo, né, galera Beleza A galera falou Pô, a tuba não destrói, não Bateu um sono aqui, galera Bateu um sono aqui Que Vocês já viram, né Quando tem sono Pô, tomei equipadão Olha isso, galera Equipadão pra Pra essa caixinha de evento aqui É muito simples Olha isso Que facilidade, ó Olha ela aqui esperando a gente É ruim Mete o pé Vai cuspir Vai tomar uma, duas Três Bati com o cabo da enxada, mano Bati com o cabo da enxada Cabo do facão pegou na cabeça Vamos lá, vamos lá Abre logo aí Vamos ver se tem uma arma de fogo Ih, o que é isso? Bugou? Olha aí Ah, galera Deu uma bugadinha ali, hein É, moleque Olha isso Que isso, galera Vamos meter o pé daqui, galera Vamos meter o pé daqui Vamos pra floresta Vamos pra floresta Que aqui a gente vai buscar O spotzinho de Cadê nossa moto, galera? Cadê nossa moto? A bateria tá acabando aqui do telefone Deixa eu botar aqui pra carregar aqui Beleza Show Agora sim Evita Cadê nossa moto? Ah, nossa moto aqui, cara Nossa moto aqui Beleza Show de dirigir Meteu o pé Ah, otário O zumbi veio correndo aqui Nós meteu o pé antes Galera, vamos invadir o que agora? Vamos ver se tem alguma coisa top pra gente aí Beleza Cadê? Aqui tem o vendedor Não tem nada mais no mapa, galera Nada mais no mapa Tem aqui a parada da caixinha aqui Beleza Então vamos fazer o seguinte, galera Vamos invadir essa floresta aqui Pertinho aqui, ó Rapidão Chega rapidão lá E vamos invadir Se o Big tiver aqui de novo, galera Vou pirar, cara Vou pirar Porque aí é cobardia, né? Galera, é o seguinte Se inscreve aí no canal Deixa o like, beleza? Tem uma galera falando que eu não tô Lendo os comentários Tô lendo os comentários sim, tá, galera? Então não tenho tempo pra responder Beleza? Quem tá ligado aí Eu não tenho condições de viver do YouTube, entendeu? Eu tenho que trabalhar fora Eu trabalho Acordo cedão E, galera, é o seguinte Acordo muito cedo Chega em casa Já corro pra gravar vídeo pra vocês, galera Já corro pra gravar vídeo pra vocês Porque a gente precisa, né, galera? A gente precisa Trazer um conteúdo de primeira linha Quando vem dois assim de cobardia Dá raiva, mano Dá raiva quando vem dois assim de cobardia Mas a gente também vai fazer judaria com eles Beleza? Vamos lá Surgiu a gente também Tanto faz A gente sapeca todo mundo mesmo Não tem tempo ruim com a gente Que a gente Ih, rapaz Olha lá, cara É impressionante isso, galera Olha o palhaço ali Olha o palhaço ali Ele não deixa a gente em paz, cara Se eu não me engano Só hoje Foi a sexta ou sétima vez Que eu vou na pedreira Vou na floresta E esse palhaço tá me perseguindo Malandro Esse palhaço tá me perseguindo Complicado, galera Complicado Mas tá maneiro Vamos aqui nessa floresta aqui Vamos pegar aqui Vamos gastar um diesel aqui, galera Putsgrilo Olha só a merda que eu fiz, cara Se não bugar Se bugar, ele vai matar a gente Olha só Se bugar, ele vai matar a gente Vamos ver Não, não vai matar a gente Eu vou meter o pé na gente Não vou nem tentar trepar na moto Não vou nem arriscar Vamos lá Vamos lá Apertei errado aqui Vamos botar pra dirigir Isso aí, galera Isso aí Diz aí quem gostou da série aí Aquela sériezinha lá O começo é de cueca, galera Vou do zero junto com vocês Passando toda a experiência que eu tive aqui Esse tempo todo no jogo aí Entendeu? Tô com mais de cem vídeos, galera Mais de cem vídeos Então vocês já sabem que eu peguei uma Aperi legal Beleza? Mas vamos que vamos, galera Vamos que vamos que Aqui nós é carne de pescoço, galera Aqui nós é carne de pescoço Já vamos pegar logo esse otário aqui E a gente vai partir pro braço aqui, galera Vamos partir pro braço aqui Vamos que tem que ir nele aqui Corta não quero não, galera Corta não quero não Já vamos pegar logo esse baúzinho aqui Que sai pra lá, grandão Sai pra lá e vem o grandão também Vamos cair pra dentro aqui Deixa ele ali Vamos lá Show Sapeca esse otário aí Show Arrancamos o cucurucu dele, galera Arrancamos o cucurucu dele O gordão veio também Show Toma o quanto de vida ali Vamos comer essa fruta aqui, galera Vamos comer essa fruta aqui Que a gente Já fica poderosão Poderosão Show Baúzinho aqui pra gente Vamos pegar todos os baús Foca vai ser no baú, entendeu Não vamos se preocupar com o zumbi, não Vamos lá Pegamos tudo aqui Que tem direito aqui Tem outro baú aqui, ó Que vem o zumbi aqui A gente tá pegando tudo de frente mesmo Show Vamos lá Pega ele, porra Não pega, jeito não É todo sujo, né, galera Todo sujo Olha a facilidade Que eu mato eles, hein, galera Olha a facilidade Beleza, show Abre aí a nossa malinha aí Que aqui a gente veio buscar Nossa mala Nosso malote É, galera Show Olha isso Um arminha ali, top Agora o que a gente vai fazer aqui, galera Vou botar essa água pra cá Vou tomar uma, duas garrafinhas de água Show Vamos pegar logo esse otário aqui Que aqui é de facão, galera Aqui é de facão Show Ih, caraca Vamos pegar Vamos equipar aqui, galera Show Toma, mais uma Toma, seu otário Toma Vamos comer essa comida agora Vamos comer essa comida Porque aqui a gente É carne de pescoço, galera Vem logo os dois, galera Vem logo os dois pra sacanear a gente Uma Duas Três Ele também leva lá atrás, né Pra poder bater na parada Capotou É, vamos comer aqui Uma paradinha aqui Galera, eu vou fazer esse esqueminha aqui, ó Vou de ponta a ponta Que a gente pega tudo do baú que tem direito Valeu E as paradinhas aqui de fruta Essas coisas Vamos jogar fora aqui, galera Vamos jogar fora a madeira Não quero madeira, não Vou pegar essas frutinhas aqui, ó Beleza, show E vamos embora A gente só vai na rota ali, hein, galera Só vai na rota ali Bota na automática aí Show Toma, seu otário Tá descalço, seu porra Nem pra vir com a bota Beleza, caiu Capotou de cara no chão Capotou de cara no chão Não quero nada seu Não quero nada que te pertence, parceiro Nada que te pertence Porque, porra Vamos pegar logo o seu otário aí Uma Duas já era Pega a fruta aí Pega a fruta Que a gente precisa Vamos comer Cadê ela? Boa O que que ele tem ali? Não tem nada pra gente Vamos direto aqui, ó, galera Tem um baúzinho ali, viu? Que eles esconderam o baú ali Tava protegendo ali O baúzinho ali Beleza Lubinha aí Lubinha nosso Show Show de bola, pá Vamos lá Isso aí, galera Isso aí Vamos ver quanta idade de recurso Que a gente vai pegar aqui Vamos ver se vai ser insano mesmo Galera, até Pneu aqui Vamos deixar essa roda pra cá Vamos deixar essa parada aqui, galera Vamos deixar essa parada aqui Vamos direto de novo Nosso objetivo é esse aqui Caraca, zumbi pra caraca, galera Olha isso Quantidade de zumbi que tem aqui, rapaz Ih, moleque Aí sim, hein Aí sim Beleza 100% O que a gente tem pra gente aqui? Nada Nada de bom Pega o seu otário aí Mais uma Show Limpamos tudo aqui, galera Limpamos tudo aqui Vamos ver Não tem nada Nada, 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 nada Vamos lá Galera Porra, tô na expectativa, cara Será que hoje sai? Se hoje sair o... A atualização Eu só vou poder trazer quando chegar em casa Porque, galera Não tem jeito Vou estar no trabalho Tomara que saia no sábado, cara Que eu trago logo rapidão pra vocês aí E a gente, porra Fica feliz todo mundo junto Beleza? Aqui tem um baú aqui, ó Não, já abrimos esse baú aqui Vamos meter o pé direto aqui, ó Ó, outro zumbi ali Querendo pegar a nossa frente ali Show Eu acho, galera Ah, não Tem outro baúzinho aqui Não, já abrimos Eu acho que não tem mais baú pra gente pegar, hein, galera Não tem mais baú pra gente pegar Só mata esse zumbi otário aí Show de bola Pega aí, ó Cadê? Ih, rapaz Tem um gordão aqui, hein, galera Tem um gordão aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Olha isso, olha isso Show, show de bola Rapaz, olha onde o jogo Vocês viram isso? Que que é isso, malandro? A cabeça do bichinho Voou longe Voou, bateu na árvore Caraca, cumpade Que isso Que maldade é essa, turba? Mas vamos que, vamos que Beleza Repara no fundo, não Que meus filhos estão falando lá embaixo, lá Entendeu? Aí já viu, né Já viu Vamos meter o pé, galera Não quer matar esse zumbi, não Vamos correr dele, vamos correr dele Vamos correr dele, galera Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Valeu Espero que vocês tenham gostado aí Pegamos o vendedor E pegamos uma caixinha de surpresa aí E fizemos uma gameplayzinha aí Zoando aí Pegando os baúzinhos Valeu Tamo junto Abração Fui